Não é segredo pra ninguém que o GTA V e o GTA San Andreas são os mais conhecidos e os mais renomados na franquia, mas a gente tem muitas discussões envolvendo qual é o melhor entre os dois. Então, nesse vídeo eu gostaria de falar sobre 5 coisas que o GTA San Andreas fez muito melhor do que o GTA V. Só lembrando, esse vídeo é baseado na minha opinião, então eu quero saber a sua, deixa aí nos comentários o que você acha sobre esse assunto, se você acha que o GTA San Andreas é definitivamente melhor que o 5 ou se você acha que o 5 é melhor que o San Andreas. Vamos lá, começando número 1, o mapa. De verdade, o mapa do GTA 5 é ok, é maneirinho, mas o mapa do GTA San Andreas não tem como. Não é nem saudosismo, tá ligado? É um negócio realmente outro nível, é muito superior, pelo menos pra mim é muito superior, né? Eu gosto muito do conceito do GTA San Andreas de ter 3 cidades grandes totalmente diferentes. Porque quando você sai de uma e vai pra outra, você tem uma mudança de ambiente tão grande que daria pra ser um jogo diferente. E além disso, a gente tem todo o caminho entre essas cidades, que é cheio de coisa pra você ver, cheio de easter eggs, que é um negócio muito legal. GTA 5, ele não tem esse mesmo efeito, já que as outras cidadezinhas que ele tem, além de Los Santos, são cidadezinhas bem pequenas, que mal dá pra contar de verdade. Você até vê uma diferença, tipo, pra Little Bay, parece uma cidade que você veria em um Life's Strange, Sandy Shores parece só uma cidade caipira do interior, e Los Santos, bem, é Los Santos, uma metrópole. Mas ainda não chega no mesmo nível. Além de que o mapa do GTA San Andreas parece muito mais ativo do que o mapa do GTA 5. Você tem sim muitas coisas pra fazer no GTA 5, vários lugares pra entrar, mas tá muito atrás do GTA San Andreas, que você podia entrar em muitos lugares diferenciados, coisas que sinceramente não tem nem porquê tá ali, mas estão ali, e isso é muito legal. No GTA San Andreas você também pode comprar outras casas pra você, com interiores diferentes, isso é muito massa, cara, de verdade. Número 2, a personalização. E olha que eu gosto bastante da personalização do 5, mas fica muito atrás da personalização do GTA San Andreas. No San Andreas a gente pode fazer de tudo, além de comprar roupas, mudar o cabelo e fazer tatuagens, que são as coisas que estão presentes no GTA 5, a gente também consegue deixar o CJ com corpos diferentes, né? Ele pode ficar magrelo, ele pode ficar gordinho, ele pode ficar maromba, ele pode até ficar o fordo, né? O famoso gordo e forte, que é muito legal, de verdade, mano. Ele fica parecendo um tiozão de churrasco, muito top. E isso é uma coisa que eu queria muito ver no GTA 5, infelizmente a gente não teve, eu espero que no GTA 6 a gente tenha algo semelhante a isso. Até porque no Red Dead 2 a gente voltou a ter esse esquema do personagem engordar e emagrecer, então é possível que no 6 a gente tenha esse esquema de novo. Número 3, os personagens, e esse sim é muito baseado em opinião mesmo, mas como eu disse lá no começo do vídeo, tudo que é baseado na minha opinião, então é isso. Na minha opinião, os personagens do GTA 5 são muito mais rasos do que do GTA San Andreas. E olha que o GTA San Andreas é um jogo muito mais antigo, né? Então era de se esperar que fosse o contrário, mas não, o GTA 5 parece uma malhação perto do GTA San Andreas. Na real não, porque tem personagens de malhação que é muito mais complexo que os personagens do GTA 5, né? Então vamos relevar essa parte. Número 4, easter eggs. Não me entenda mal, GTA 5 tem easter eggs incríveis, mas GTA San Andreas lançou há 20 anos, por incrível que pareça, 20 anos, e tem easter eggs sendo descobertos até hoje. É bizarro esse negócio. Tem muitos detalhezinhos, muitos easter eggs que o pessoal simplesmente só veio a descobrir praticamente 20 anos depois, cara. É absurdo e eu tenho certeza que tem muita coisa naquele jogo que ainda não foi descoberto. Número 5, a trilha sonora. Olha, a trilha sonora do GTA 5 tá muito longe de ser ruim. Eu considero ela muito melhor que a do GTA 4, por exemplo. Mas, meu amigo, comparar com o GTA San Andreas é sacanagem. Eu acho que a única trilha sonora que chega no nível da trilha sonora do GTA San Andreas, dentro da franquia GTA, no caso, seria a do Vice City, porque ela é simplesmente absurda demais. Mas, cara, comparar San Andreas com o 5 nesse quesito é realmente triste. É quase que irrefutável, mesmo considerando que, né, música é tudo gosto, né? Então você pode muito bem gostar de um estilo e não gostar de outro e tá tudo bem. Mas, no geral, convenhamos, tem pouca música no GTA 5 que eu realmente falo, tá? Essa música é muito foda. Tanto que tem boa parte das músicas que eu nem sei quais são, tá ligado? Porque eu não me importo o Zou Vicente com a trilha sonora desse jogo. Embora eu ache legal que eles têm uma trilha sonora própria pras missões, esse é um negócio muito massa também. No GTA 4 tinha isso, ficava em uma rádio específica, chamada The Journey, se eu não me engano. Isso era um negócio muito legal, mas no GTA 5 isso foi muito aprofundado e isso é incrível. Mas, ainda assim, a trilha sonora do GTA San Andreas dá um pau na do 5, mas numa facilidade, cara, que é incomparável, simplesmente incomparável. Se vocês se interessarem, eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo falando sobre coisas que o GTA 5 fez muito melhor do que o GTA San Andreas. Inclusive, também, se vocês quiserem com outros jogos, só deixar aí nos comentários e vamos lá. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like e mandar esse vídeo pro seu amigo fanboy de GTA 5 pra ele passar uma raiva. E, cara, não se esquece também de se inscrever no canal, né? Convenhamos, é de graça. É só clicar no botãozinho vermelho e vai me ajudar bastante. Muito obrigado e até mais.